Bom dia, gente! Bom dia! No vídeo de hoje, o Jorge vai colocar a fita de topo, né? Para dar um acabamento no nosso pipom. Vamos lá, né? Tinha que só fazer mais uma coisinha ali e depois vamos colocar essa fita de topo aí. Que eu acho que quando ele colocar vai ficar muito lindo, mas vamos acompanhar. Você já tá colocando aí, é? Eu vou rir. Eu sei o que você ia falar, viu? Então, aí você faz de propósito. Fita de topo. Você já viu aí que eu fiz os rasgos, né? Ah, é? Deixa eu mostrar. Você nem filmou, né? Nem filmou, o trabalhão que deu, né? Pois é, isso daí, pessoal. Eu sinto muito, mas vocês perderam. Vocês? Você também perdeu. É, eu também. Só que ele foi levar o Gustavo lá na forma. Pois é. Aqui, ó, o Jorge fez o rasgo. Ó, em todas essas partes, né? A ferramenta tá na tupinha ainda. Então, aqui, ó, também na beliche. Ele já fez em volta o contorno todinho. Pra poder tá colocando essa fita de topo. Agora eu quero ver você explicar aí. Ah, você que vai explicar. Eu não tava nem presente. Não, você não tava presente. Mas eu comentei alguma coisa na fresa. Vê se você pega algum detalhe aí. Eu falei ainda pra você. Eu sei que ele comprou essa fresa pra tá fazendo esses rasgos. E você tinha que fazer uma adaptação nessa fresa. Tinha. Pra quê que era mesmo? Pro rasgo não ficar muito grande. Vixe Maria! Ela me escutou pela primeira vez. Eu te escuto, viu? É verdade. Quer dizer, às vezes não. Parabéns, hein? Porque eu tô feliz agora, hein? Me escutou pela primeira vez. Eu sempre te escuto, meu amor. Sempre. Não dá pra tirar. Mostra como ser. Eu tenho que tirar aqui, ó. A fresa vem, ó. E ela tem essa porquinha que trava a fresa no eixo. Tá vendo? Aham. Agora essas duas arruelas aqui eu coloquei. Porque senão como é que eu ia limitar a profundidade do canal? Aí eu coloquei essas duas arruelas, ó. Aí se vocês perceberem, ó. Fica até queimado, ó. Tá vendo, ó? Porque arruela não é que nem um rolamento que fica patinando, fica livre, né? Ela fica girando junto, né? Ela vai passando e vai dando uma queimada. Se forçar, ó. Tá vendo, ó? Como arruela tava do lado de cá, ó. Eu passei do lado de cá, ó. Aí queimou aqui, ó. Mas é uma queimadinha de leve, ó. Todo... Ó, essa aqui eu já passei pelo lado de cá, ó. Porque aqui já não dava pra passar. E eu só vinha até aqui, ó. Por quê? Porque bateu. Eu abri aqui, mas só vinha até aqui, ó. Aí o resto eu não consegui passar. E agora? E agora, como você vai fazer? Eu vou fazer? Você sabe. Eu não sei não. Sabe. Depois a gente vai ver. É, vai acompanhando aí. Então aí ele compra. É que nem aqui, ó. Também, ó. Não vai até embaixo, ó. Tá vendo? Ah, o perfil. É. A gente compra. Tem a ponta? Não precisa não. Ué, como é que você vai mostrar? A gente comprou, acho que tem uns 20 metros aí, né? É. Tá. Aí o Jorge vai encaixar em toda a volta do móvel. Aja mão, né? Tinha que pegar a marretinha lá de borracha, né? Uh-huh. Aham. Eu sabia que você ia estar marretando com a sua mão aí, ó. Pensei em você, viu? Eu trouxe para você não machucar a sua mão. Ah, tá. É, sim. Ela está querendo é vídeo, pessoal. Eu estou passada, chocada. Nada a ver. É, nada a ver, é. Eu não cuido de você, não. Não cuido, né? Aqui o Jorge colocou o puxador. Do outro lado também. Desse lado também. Ah, uma coisa também que andaram perguntando. Vou mostrar para vocês. Como que ia fazer para estar colocando o sabão em pó na máquina, né? Aí, ó, o Jorge fez esse recorte aqui, essa adaptação. Para estar colocando o sabão em pó. Aí dá para levantar o colchão, colocar o sabão em pó. E não vai atrapalhar em nada. Ô, negra. Oi. Sabe o que eu achei interessante? O quê? É que eu vi em uma das perguntas, eu vi um homem fazendo. Aham. Eu acho que é ele que lava a roupa. Porque, para saber ali, né? Ou a pessoa vende a máquina, né? Ué? Ou é o que mexe. Nada contra, né? E eu na minha casa, eu que faço a costura. O Gustavo falou aquele dia mãe, mas é mentira. A Cintia não gosta de costurar. Não é que eu não gosto, é que eu não sei direito. E ela tem uma máquina novinha, eu adoro a máquina dela. Opa, vai me ajudar? Eu vou te dar apoio moral. Tá vendo? E vocês também, apoiem aí. Tá difícil fazer isso? Não. Negra. Percebeu que sem energia, como é ruim aqui? Escuro. Já vai treinando para quando a gente não tiver energia solar. Tá, tá bom. Aí a gente vai ter que acender uma vela. Porque olha, certo que hoje, né? O tempo tá feio, né? Eu tô até de blusa. É difícil, nem gosto de trabalhar de blusa. Mas... Tá bem escuro. E sem energia, tudo que a gente vai fazer... Quer energia, não tem energia. É. Já estamos dependentes da energia, ó. Aqui tá atrapalhando. Nada como ter a ferramenta certa, né? No PECS lá, eu sofri, hein? É. Por não ter a ferramenta. O que você quer, Gustavo? Nada. Tomar banho. Tomar banho? E aí, tá gostando? Tô. O que aconteceu aqui? É, cortado aqui. Aí ele colocou o negócio. Você achou bonito? Viu? Ele tá explicando como é que faz, ó. É, ele sabe, né, Gon? Como é que fez? Cortou. Cortou com a faca? Não. Com o quê? Agora eu quero ver. Outro. Ah? Outro. Que outro? Não sei. Tenta explicar. Explica pra você. Lenteadeira? Quase a topia. Lembra a topia? Sim. Sujou muito? Sim. Você limpou? Limpou. Limpou, é. Agora a gente vai fazer a parte da parede da geladeira. Essa aqui o Jorge já finalizou. Não finalizou, ô, nega. Essa aqui não? Não. Coloquei, lembra? Falta os cantinhos. Você fica falando aí, finalizou, finalizou. É, uma pressão que eu tô fazendo em você. É, eu percebo que é isso. Aí eu vou deixando os pedacinhos pra trás, porque eu não vou ficar fazendo isso agora, mas tem os cantinhos, tem que colar, pessoal. Tá martelando minha geladeira, hein? Vai sair, vai. Vai com calma. Foi uma vez, só bateu uma vez, nem amassou. Minha culpa não foi minha. Olha o que aconteceu, ó. Tá vendo? O que? Esses detalhezinhos aqui. Aí aqui agora é assim, ó. Pra cortar essa, se cortar essa vai ficar feio, né? Aí tem que cortar essa outra. Que é o que eu falei que não terminou, né? Se eu forçar aqui, ó, lá, aqui levanta, ó. Lembra? A fresa não foi até o canto. Então aí fica faltando um pedacinho ali que tem que colar. Aí fala, ah, mas é só passar uma... Não é só passar uma cola, não. E é cola de contato. Tem que pôr um calço embaixo, passa a cola, espera ela secar. E aí cola uma peça na outra. Esse motorhome já tem um ano de construção, não tem? Não. Não? Dez meses. Já tem dez meses que nós estamos construindo. Nossa. O Gustavo já não aguenta mais. Tá doido pra viajar. É, tá bem já dez meses que nós estamos aí, ó, construindo, construindo sem parar, né? Não, se bem que o Jorge andou dando umas paradas, né? Serviço. Fala direito, serviço. É verdade. Também não dava pra se dedicar 100% aqui no motorhome, mas ele já se dedicou bastante. Tem que trabalhar, né? Não dá pra ficar só no lazer, não. Tô pensando em tirar outras férias. Agora só quando o básico estiver pronto pra gente poder cair na estrada, né? O Gustavo só fala na viagem. Tá doidinho, coitado. Vamos ver se ele vai se acostumar na estrada, né? Fala, fala, fala. Ah, ele se acostuma sim. O Gustavo, ele é de fácil adaptação. É, todas as vezes que foi viajar ele, né? Foi tranquilo. Ainda mais agora, que eu tenho certeza que levando a bicicleta é tudo pra ele, né? É, ele gosta muito de andar de bicicleta. A gente não vai nem ficar rodando de motorhome, porque ele vai fazer parar e pra ir pra outra cidade ele vai querer ir de bicicleta. Aqui em casa, o único que anda de bicicleta todo dia, de segunda a segunda, é o Gustavo. E ele fala que o sonho dele é a profissão, né? Que ele não entende muito bem. E a ser ciclista. É, mas é uma profissão. Aham. É uma profissão, né? Ele não falou errado. Tem gente que vive disso. Mas é que ele queria fazer faculdade, né? Aqui o Jorge já finalizou essa parte. Agora a gente vai lá pra Beliche. Agora eu não tenho muita certeza do que eu vou fazer, não. Por quê? Porque eu não fiz nenhum assim, ó. Que tinha que unir, né? A meta é cortar no capricho. Se o estilete estivesse igual, eu ia pôr um em cima do outro. Nossa amiga, isso é pressão. Não, eu só tô querendo acompanhar pra ver se vai dar certo. Tô vendo. Isso é pura pressão. Imagina. Imagina mesmo. A gente quer acompanhar tudinho aí, ó. A gente? Eu tô vendo quem é a gente. Fala aí, pessoal. Vocês não gostam de acompanhar direitinho? Hum. Ó, sumiu. 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 Eu tô vendo aqui, ó. Hum, um pedrinho, ó. Tá bom, Cid. Tá ótimo aí pra mim. Não fica filmando, não, porque tá bom. Para de pressão. Vamos pro próximo. Agora a parte de baixo. Bem, agora pra subir, né? Ficou mais... Bom, aqui na beliche também falta. Você dá aquele acabamento ali, ó. Né? Olha, nem lembrava mais disso. Nós também compramos um trilho. Aqui, ó, pessoal. Pega ali. Nós compramos esse trilho. A gente vai colocar por dentro daqui, ó, da beliche. Pra colocar a cortina. E nós já temos as cortinas. Já? Já. Quem fez? A mãe da Amanda e a Amanda. A dona mocinha. Eu não sei não. Acho que foi a dona mocinha, viu? Eu não vi a Amanda fazendo não, hein? Acho que quando colocar a cortina, aí vai ficar mais lindo ainda. Bom, já está. Está enxergando alguma coisa? Está bem escuro, né? Mas nós terminamos agora. Está escuro? Olha lá pra frente, lá do ônibus. Será que está de noite? Bom, aqui o Jorge já terminou a parte de cima, a parte de baixo. E ele me prometeu que amanhã ele vai colocar aquela parte dali, ó. Por que que não colocou hoje? Porque está sem fórmica do lado de cá. Traz a luz aí, por favor. Aqui, ó, o Jorge ainda não fez essa parte, porque aqui ele não colocou a fórmica. Aí amanhã, se der certo, ele vai colocar. Bom, pessoal, como promessa é dívida, né? O Jorge disse que hoje ele ia colocar a fórmica. Então, como vocês podem ver, aqui, ó, ele já colocou a fórmica desse lado. Quem prometeu? Você? Você me prometeu. Tirou o banco. E agora, a última parte da nossa fita de topo. Pronto. Acabou! 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 É que enfim, hein? O que que foi? Acabou o motorhome ainda não. Mas essa parte acabou. Meu Deus! E aí Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.